É a parte final do Q3, faltando 2 minutos e 46 agora para terminar. Eu acho que aceitaria, que seria viável ele apanhar um vácuo. Agradecendo a você que está acompanhando também a Copa do Mundo, mas não deixa de acompanhar a Fórmula 1, seja através do Sport TV Play ou no Sport TV 4. Muito obrigado pela sua audiência, momento decisivo agora no treino, hein? Treino oficial do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Sport TV mostrando para todo o Brasil, faltando 2 minutos agora. Por enquanto, a pole position de Sebastian Vettel. Hamilton na pista, vai abrir volta agora. Vai ter que fazer a melhor volta da vida dele. Ele pode ter até a oportunidade de fazer mais uma volta, deve ter ainda por conta do tempo, mas quer mostrar agora que pode superar o alemão. Talvez tenha tempo, mas não tenha pneu. Exatamente, não tenha pneu, não tenha carga de bateria. É agora, né, Lito? É agora, não tem segunda chance. Vamos ver o primeiro setor, a comparação com o Vettel. Ele passa acima, 4 milésimos acima. Vamos curtir o Hamilton. 50 segundos para terminar o treino. Vamos ver a parcial agora do Hamilton no setor 2. Vamos. Em comparação ao Vettel, passa abaixo. 46 milésimos abaixo no setor 2. Querendo mais uma pole position em casa. E o terceiro setor foi dele na tentativa anterior, foi onde ele superou o Vettel. Ele agora está com ótima possibilidade de pegar essa pole position. Pilotos com muitos problemas na última curva. Vamos ver o Hamilton. O Hamilton, 44 milésimos abaixo. 1,25,892. Vamos ver o Bottas. O Vettel ainda está na pista, hein? Bottas já ficou para trás. É o terceiro tempo. O Vettel está na pista. Já fez o setor 1. Está no setor 2 agora o Vettel. O Bottas não melhorou o tempo dele. Agora, aí está a definição da pole position. Vamos saber se fica com o alemão ou se fica com o inglês. O Hamilton quer fazer história em Silverstone. Pode ser a pole position de número 76 da carreira dele. E o Vettel querendo a pole position número 55. O Raikkonen faz o melhor primeiro setor, hein? Vettel na pista. Completando volta. Vamos ao tempo final do Vettel. Passando acima. Está atrás do Hamilton. Vettel na segunda posição. E o Raikkonen? Será que vence a pole position do Raikkonen? E ninguém votou nele, hein? Acho que nem ele. Vamos ver. São os momentos finais. Ele não tem uma pole position desde Mônaco no ano passado. O Raikkonen. Terceiro tempo do Raikkonen. Lewis Hamilton. É o pole position do grande prêmio da Grã-Bretanha de 2018. Número 76 na carreira. De um piloto que amanhã vai brigar. Por sua vitória de número 6 no circuito de Silverstone. Muitos aplausos para o ídolo britânico. Torcida que foi inteira para acompanhar o trabalho dele. E a Mercedes também em festa. Respirando depois de um final de semana trágico na Áustria. Excelente trabalho da equipe Mercedes. E os papéis se inverteram. Dessa vez o Vettel conseguiu ser mais rápido no terceiro setor e no primeiro setor. Mas no segundo o Hamilton conseguiu 44 milésimos de vantagem. Que é exatamente a vantagem final que ele tem sobre o Vettel. Espetacular. Mas em Silverstone o Hamilton é ainda mais forte. Com o apoio dessa torcida, né, Leite? Exatamente. E isso influencia o inglês de forma... Irresistível. Realmente irresistível é o termo. Recorde absoluto. Quarta poli consecutiva do Hamilton. Em grandes prêmios britânicos. E no caso dele, todas as provas em Silverstone. A festa do Hamilton. Agora a ironia é que o melhor tempo do primeiro setor foi do Raikkonen. O melhor tempo do terceiro setor foi do Raikkonen. E no segundo setor ele foi muito lento. Ele tomou mais de dois décimos do Hamilton. Tomou mais de um décimo do Bottas, que foi o quarto colocado. Também foi a decepção das grandes equipes. Ficou a 325 milésimos do tempo do Hamilton. Não foi nada bem o Bottas dessa vez. Verstappen superando mais uma vez o Daniel Ricciardo. E o Magnussen superando o Grosjean na hora da verdade. Momento de alívio pro Hamilton. E a adrenalina baixando, né Bruno? Principalmente nessa pista aí, que as velocidades são tão altas, as cruzes tão rápidas. Realmente, pelo outro, precisa de alguns segundos pra se acalmar. Isso aí mesmo. Amanhã, a expectativa de uma grande prova. O Globo vai te mostrar ao vivo às 10 da manhã. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Luciano Burti, Mariana Becker. E estaremos juntos. Eu, Lito e Max. Seis da tarde no Sport TV 2. Bom, vamos lá. Entrevista com o Hamilton agora. Parabéns. Trabalho fantástico. É a quarta pole consecutiva aqui em Silverstone. Com um recorde de seis ao todo aqui no Grande Prêmio da Inglaterra. Você fez uma volta muito especial. Como é que foi? Bom, essa torcida, elas são os melhores. Você tá tremendo de emoção. Bom, eu dei tudo o que eu tinha. Tá muito próximo, os tempos estão muito próximos entre nós e a Ferrari. Eu estava rezando ser o que eu poderia fazer pra poder fazer esse resultado aqui pra toda essa torcida presente. Qual foi a diferença nessa última volta? Bom, eu nem me lembro direito. Eu não me lembro direito o que aconteceu. Talvez a curva 13, talvez a curva 13, ter sido a diferença. Amo todos vocês. Parabéns, Hamilton. Vamos falar com o Sebastian agora. Segundo colocado, você tá com a fita no seu pescoço. Bom, tive um problema durante o treino, mas tô bem agora. Você acha que você poderia ter feito a pole? Bom, essa, no treino da manhã não. Mas durante a classificação, foi muito próximo. A última volta, eu acho que eu fui bem, mas eu perdi muito tempo nas retas. Eu perdi, talvez, faltou um pouco de vácuo. Mas tô feliz com a segunda colocação. Temos boa chance pra amanhã. Kimi. É o sétimo dia do sétimo mês do ano, você tá na terceira colocação. Tá feliz? Não. Eu tô feliz. Hoje eu tinha todas as ferramentas pra ser mais rápido. Mas eu, na última volta, eu perdi um pouco de tempo na curva 16. E foi isso aí que deu pra ser o melhor. Você tá pilotando muito bem. Tem chance de ir a vitória amanhã? Olha, meu carro tá muito bom. Deve estar um carro competitivo amanhã. Não é fácil aqui a corrida em termos de consumo de pneu. Mas muitas coisas podem acontecer. A gente vai mirar pra vitória. Trabalho do Raikkonen também impressionante nessa última volta dele. Chegou a fazer o melhor primeiro setor. E o melhor terceiro setor também, né? O Raikkonen só perdeu no segundo setor. Impressionante. Ele disse que perdeu tempo na curva 16. E o Kimi, realmente, é o que ele falou. Ele tinha tudo pra fazer a pole. Fez, como você acabou de falar, Bruno. Foi mais rápido no primeiro e no terceiro setor. Realmente, é aquilo que o Kimi tá deixando a desejar sempre no momento decisivo. Aquele pouquinho a mais que faz a diferença entre ser o primeiro e o terceiro. E, mais uma vez, o Kimi hoje tinha condições de fazer a pole, mas não fez. É, sem dúvida. Olha aí. O Bill Monga. Aquele piloto da Fórmula 4 que teve um acidente muito sério no ano passado. E perdeu as duas pernas. O menino tem uma história incrível, né? E essa semana, ele andou com o carro da Sauber de Fórmula 1. Realmente, uma homenagem que muda a vida de um jovem. Que, aliás, já está correndo de novo na Fórmula 3 inglesa. O garoto é, sem dúvida, uma inspiração. Vamos, então, ao resultado final. Hamilton, mais uma vez, com a pole position em Silverstone. Número 76 da carreira dele. Vettel com a segunda posição e o Raikkonen em terceiro. Portanto, a Ferrari colocando seus dois pilotos entre os três primeiros. Depois, o Valtteri Bottas. Verstappen melhor que o Ricciardo. Magnussen melhor que o Grosjean. O Leclerc é o nono, superando. Esteban Ocon. São os dez primeiros daqueles pilotos que participaram do Q3 na Inglaterra. Hamilton com 1.25, 892. Record extra-oficial absoluto de Silverstone. O Kemberg, o décimo primeiro. Pérez, Alonso, Gasly, Ericsson, Sainz, Van Dorn, Sirotkin, Stroll e Hartley. Hartley e Stroll, portanto, largando na última fila. Muita gente participando, mandando mensagem. Hashtag F1 no Sport TV. Mas olha, Bruno, um Qualify que define o que é a Fórmula 1. É o melhor, é o supra-sumo do automobilismo. O limite sendo testado, empurrado para frente sempre mais. Posições sendo trocadas a cada minuto. Uma batalha épica em Silverstone, que é um palco à altura. Desses superpilotos, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. E dessas duas supermarcas, Ferrari e Mercedes. Agradecendo muito a sua audiência. Você que procurou o Sport TV 4 na sua grade de canais. Muito obrigado. Muita gente mesmo participou aqui. Falando sobre Fórmula 1. Camila Vasconcelos falando que o Bottas não vive uma maré tão boa. De sorte. Bottas que fez a pole. Semana passada, mas teve que abandonar. Bottas que ainda não conseguiu largar entre os três primeiros em Silverstone. Ele já chegou duas vezes na segunda posição aí. 2014 e 2017. Mas não conseguiu largar entre os três primeiros ainda aí. É, sorte se aplica em várias situações que prejudicaram ao Bottas durante esse ano. Mas hoje, nesse Qualify, eu não vejo aonde você possa usar esse termo. Portanto, os três primeiros são esses. Aliás, até agora, né? Se a gente pensar só em quem está no grid hoje da Fórmula 1 em 2018. Só campeões mundiais já venceram em Silverstone. Apenas o Alonso, o Hamilton, o Raikkonen e o Vettel. Agradecendo demais o Lito Cavalcante. Agradecendo também o Max. Está aí o Billy Mongue agora entregando o pneu para o Hamilton assinar. E olha, convidando você a acompanhar a Fórmula 2, duas e meia da tarde. Transmissão com o Cleiton Carvalho e com o Lito Cavalcante. No Sport TV 2 e também no Sport TV Play. Amanhã, teremos a Porsche Super Cup, 7h15 da manhã. Com o Cleiton e com o Rafael Lopes, no Sport TV 2. Logo depois, a GP3, 8 horas, com o Cleiton. Só que dessa vez com o Márcio Arruda, Sport TV 2 e Sport TV Play. Aí vem a Fórmula 2, 8h40, segunda corrida do final de semana. Cleiton Carvalho também com o Lito Cavalcante. No Sport TV 2 e no Sport TV Play. A Fórmula 1 você vai acompanhar na TV Globo e no Globoplay. Ao vivo, às 10h. Com o Sérgio Maurício, com o Reginaldo Leme, Luciano Burt e Mariana Becker. E eu estarei com o Lito Cavalcante e com o Max Wilson. 6h da tarde no Sport TV 2, em horário alternativo, com o grande prêmio da Grã-Bretanha de 2018. E a pole é dele, o homem que manda lá. Vai buscar amanhã a sua vitória de número 6. Para ser o único a ter 6 vitórias nesse circuito, por enquanto está empatado com o Jim Clark e com o Alan Prost. Amanhã, Hamilton largando na posição de honra. Valeu demais pela companhia, pela audiência, pela participação na hashtag da F1 no Sport TV. E até a próxima. Sport TV, somos todos campeões.